Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Opinião Torcedor. Bom, falar sobre o confronto Grêmio e Atlético Paranaense, deixando bem claro que esse vídeo está sendo feito antes do sorteio para os mandos de campo, né? Então já tenho que começar o vídeo falando sobre isso, que na minha opinião, eu acho que eu não estou dizendo nenhum absurdo, o time que costuma levar mais vantagem em casa é o Atlético Paranaense, né? Apesar que contra o Flamengo acabou sendo um empate, mas enfim, situações de jogo normal, né? Mas na comparação com o Grêmio, eu acho que, como eu disse, não é nenhum absurdo falar que o Atlético leva mais vantagem em casa. Empatou os dois confrontos contra o Flamengo, o primeiro em casa e o segundo no Maracanã. Calando a boca de muita gente, inclusive a minha, que apostou contra o Atlético, porque, como eu disse, se o Atlético não fizesse a diferença em casa, eu considerava muito difícil o Atlético conseguir reverter fora e acabou empatando no tempo normal e ganhando nos pênaltis, né? Como eu disse, calando a boca de muita gente. E o Grêmio foi um dos palpites que eu acertei, né? Aliás, se não me engano, o único palpite que eu acertei nessas quartas de final, né? Eu apostei no Grêmio e o Grêmio acabou superando o Bahia fora de casa. E nesse confronto, como eu disse, o Atlético leva mais vantagem em casa. Então eu acredito que pro Atlético seja melhor decidir em casa e pro Grêmio pior, né? Obviamente, né? Então vamos ver aí o que vai decidir aí no sorteio. Mas a respeito exclusivamente do mundo de campo, na minha opinião, o Atlético leva mais vantagem decidindo em casa do que fazendo o primeiro jogo no Paraná e depois tendo que resolver contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, né? E com relação ao Grêmio, pra mim é um jogo mais difícil do que, por exemplo, o jogo que o Grêmio fez contra o Bahia, né? Apesar do Bahia vir num momento bom, apesar que depois dessa parada pra Copa o Bahia já emendou aí algumas derrotas, uma inclusive pro Grêmio, né? Obviamente, né? Então eu considero o Atlético uma equipe mais difícil de encarar do que o Bahia, né? Principalmente dentro de casa, né? Só que o Grêmio tem essa coisa de ser copeiro, né? Então o Grêmio, na minha opinião, ele consegue lidar bem com isso. Mas essa classificação do Atlético paranaense, né? Me deixou com um ponto de interrogação muito grande. Porque eu confesso, não tem problema nenhum em falar com relação a isso, que eu fiquei surpreendido com a classificação do Atlético contra o Flamengo. Porque eu esperava que o Atlético teria muitos problemas por hora de casa e o Flamengo ia fazer valer ali o seu mando de campo conseguindo um empate lá no Paraná, né? E ia chegar no Maracanã e ia mandar ver contra o Atlético paranaense, que como eu disse, um erro meu, o Atlético... Bom, acho que não dá nem pra considerar um erro, porque o Atlético, ele vinha mal fora de casa, né? O Atlético, com a maioria dos seus jogos, ele ganhou dentro de casa e fora e tinha sérios problemas. Mas contra o Flamengo, como eu disse, ele botou um ponto de interrogação porque não é fácil você chegar no Maracanã lotado, numa decisão de mata-mata e jogar como o Atlético jogou. Então, como eu disse, o Atlético colocou na minha cabeça um ponto de interrogação muito grande, né? Pra jogar fora de casa. Dentro de casa, pra mim, não muda muita coisa. O Atlético continua sendo um time forte. e o Grêmio é um time que fez valer ali a sua tradição no mata-mata e continua valendo essa tradição de mata-mata que o Grêmio tem. O Grêmio é um time copeiro, né? Como eles falam lá no Sul, é um time copeiro. Então, é muito difícil carar o Grêmio. Mas, como eu disse, o Atlético colocou um ponto de interrogação muito grande. E também é bom lembrar que o Atlético foi campeão da Sul-Americana ano passado. Pode ser um campeonato inferior a uma Copa do Brasil, inferior... Pelo menos, falando nos adversários do Atlético, tá? Nas equipes que jogam a Sul-Americana, na comparação com as equipes que jogam a Copa do Brasil e Libertadores, eu acho que eu não tô falando nenhuma bobagem em dizer que a Copa do Brasil tem mais times de bom nível, como a Libertadores aí nem se fala, né? Porque as principais equipes do continente vão pra Libertadores e aí os eliminados que ficam em terceiro na Libertadores vão pra Sul-Americana e os times ali de mais ou menos meio de tabela, um pouquinho acima, que vão pra Sul-Americana, né? As principais equipes nas competições sul-americanas vão pra Libertadores, né? Então, acho que não é nenhum absurdo falar isso, mas, de qualquer forma, o Atlético foi o campeão e não pegou só a mosca morta, né? Ganhou uma Sul-Americana pegando algumas equipes aí bem fortes, bem difíceis de se encarar. Então, pra dar meu palpite, eu confesso que eu tô muito em dúvida pra dar meu palpite, mas vamos lá. O Atlético, ele parece que ele vai crescer agora, né? Com essa moral que eles ganharam diante do Flamengo. O Grêmio, ele ainda tá se provando, né? O Grêmio ainda não tá jogando aquele futebol que a gente viu antigamente, né? Pode se colocar dessa forma. Se bem que acho que o primeiro semestre do Grêmio ali no início do estadual estavam bem, mas a estadual a gente tem que descartar um pouco o que os times fazem. Não só o Grêmio, todos fazem o seu estadual, porque pegam equipes muito fracas, né? O Grêmio ainda tá com um pouquinho de irregularidade e o Atlético vem com moral. Então, assim, apesar de não saber onde vai ser o mando de campo, eu acho que dessa vez eu vou ir contra o Grêmio e o meu palpite vai ser pro Atlético. Porque, como eu disse, o Grêmio ainda é uma equipe que tá com um pouquinho de irregularidade. O Atlético se mostrou contra o Flamengo uma equipe muito forte. Não é qualquer equipe que consegue eliminar o Flamengo no Maracanã da forma que foi, né? Como eu disse, calou a minha boca, né? Tô assumindo do meu erro aqui. Calou a minha boca que conseguiu a classificação contra o Flamengo de uma forma que eu não imaginava. Pra mim, eu até imaginava o Atlético abrindo uma vantagem e conseguindo a classificação. Mas não, o Atlético empatou em casa, foi pro Maracanã, empatou com o Flamengo novamente e ganhou nos pênaltis, né? E ainda tem essa vantagem. O Atlético, acho que ganhou todas as suas decisões de pênalti, né? Então, isso também é um peso bastante relevante, né? Então, como eu disse aqui, o meu palpite vai pro Atlético, mas é um jogo bem duro, bem aberto. Mas, como eu disse, o Atlético, na minha opinião, vai ganhar uma moral depois dessa classificação. O Grêmio ainda tem que se acertar. Se conseguir se acertar até chegar nos confrontos contra o Atlético, vai endurecer mais ainda o jogo, vai me deixar com um ponto de interrogação ainda maior. Mas, palpite é palpite, tem que ser um só. O meu palpite, no momento, é pro Atlético. E é isso, galera. Valeu. Um abraço.